Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Eu espero que esse programa seja uma bênção de Deus na sua vida. Hoje no Antenados na Geral, nós vamos falar sobre triunfalismo cristão. Vamos ver os pontos positivos, os pontos negativos, vamos abordar esse assunto que é tão atual, é tão pertinente. A gente encontra aí ao nosso redor, nas igrejas, alguns pastores e pregadores anunciando esse triunfalismo cristão. Vamos ver segundo a Bíblia Sagrada, o que a Palavra de Deus diz sobre esse tema. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor-presidente da Igreja União em Cristo, meu amigo, o pastor Alain Cramo, seja bem-vindo ao Antenados. A parte senhor, meu amigo, o pastor Pablo, fico muito feliz em estar novamente aqui, de rever o pastor Flávio, de rever, conhecer outros debatedores. Esse assunto é muito rico. Eu creio que uma hora vai ser insuficiente para nós esgotarmos o assunto. Mas enfim, se prepare que o negócio vai ficar quente hoje. Maravilha! E ele que é pastor também da Igreja Cristã da Aliança na Frequizia, pastor Flávio França. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É bom estar aqui de novo, ver o pastor Alain, conhecer a nossa irmã, nosso querido pastor também, nós aqui como os debatedores. É sempre bom estar de volta nessa casa, né? E que a gente possa contribuir para a discussão, né? Para o enriquecimento do conhecimento nosso e também daqueles que vão nos ouvir, né? Maravilha! Ele também que é pastor e bacharel em teologia, Carlos Henrique. Olá, Pablo, pastor Pablo e demais amigos e querida, presente entre nós. É um prazer estar aqui, para mim é a primeira vez, eu fico feliz por esse convite. Seja muito bem-vindo. E ela que é missionária, cantora e compositora, missionária Andressa Porto, inclusive já até ganhei um CDzinho dela aqui. Parabéns pelo trabalho, viu? Mais de ti, senhor! Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, pastor. Bom dia para todos. Bom dia para todos. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês e conhecer pastores, homens de Deus, servos do Senhor. E muito feliz de estar de volta ao Brasil e poder contribuir para o reino, para falar das boas novas do Senhor. Que bom! Vamos lá então para a abordagem de hoje. Vamos começar. Diz assim, a Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores. Muitos de nós somos ensinados em nossas igrejas que fomos gerados para vencer, para conquistar. Somos ensinados que os melhores lugares são nossos e que ser cristão nos garante sempre a vitória. Hoje, no Antenatos, vamos falar sobre o triunfalismo cristão. Estou vendo que o Flávio aqui já está até aquecendo. Porque esse assunto agrada um público, mas irrita outros, né? Bom, eu não querendo ser antipático, me irrita muito. E por quê? Eu acho, Pablo, que assim, para a gente começar uma discussão, conhecer o que significa isso, né? Toda vez que aparece esse sufixo ismo, triunfalismo, machismo, feminismo, socialismo, comunismo, O ismo normalmente está ligado a uma ideologia, né? Então, seria, resumindo, triunfalismo seria o cristão viver eternamente num estado de triunfo ou de júbilo vitorioso. Eu quero dizer que o triunfalismo cristão é antibíblico, já que cristianismo e triunfalismo são coisas que não se misturam. Até porque Jesus deixou bem claro que nesse mundo nós teríamos tribulações, viveríamos em aflições e a gente só sai de uma tribulação para cair noutra, porque nós vivemos num mundo caído, a vida é extremamente difícil, seja você esteja só, acompanhado, solteiro ou casado. Aliás, já dizia Platão, 400 anos antes de Cristo, que não importa se você vai permanecer solteiro ou casar, não vai dar certo mesmo, né? Então, tirando todo o pessimismo de Platão, a vida é muito complicada e muito difícil. E a vida do cristão, ela tem um plis de complicação e dificuldade que os outros não têm, porque os outros agem segundo a sua natureza, os seus hábitos, os seus costumes, segundo o padrão do mundo. E Jesus nos chamou para nós sermos diferentes. O problema é que a gente teima em ser esquisito, né? Era só para ser diferente, mas a gente resolve ser estranho também. É um dado complicador que, às vezes, a gente acrescenta naquilo que Jesus não mandou a gente ser nem fazer. Mas, então, veja bem, viver eternamente em triunfo é algo que não existe na vida cristã, como também não existe na vida secular. Ninguém vive vencendo o tempo todo. E quando o Senhor diz que nós somos mais que vencedores, Ele não está dizendo assim, olha, isso significa que tudo na tua vida vai dar certo o tempo todo. Que a gente sabe que não é assim. Porque nós vivemos num mundo onde existem circunstâncias que nós não controlamos. Foge do controle. Foge totalmente do nosso controle. E o nosso controle é extremamente falho. Porque nós somos seres rachados. Nós somos divididos. Hoje eu digo assim, jamais farei tal coisa. E amanhã eu me pego fazendo justamente aquilo que eu disse que jamais faria. Por quê? Porque nós somos humanos e falíveis. Então, o triunfalismo cristão, em realidade, é um engodo. Isso não existe na vida cristã. Eu até espero aquele versículo ali de Romanos, acho que 837, se eu não me engano, por ali, que diz que somos mais do que vencedores, né? Mas se a gente for ver o contexto, a má interpretação desse texto que gera, eu acho, o triunfalismo cristão. Se você for ver ali no contexto, parece que o povo estava sofrendo nudez, perseguição, angústias e vários problemas. Então, o mais que vencedor tem mais a ver com a perseverança na luta do que com as conquistas, com as vitórias durante a caminhada. Até porque, né, pastora, a caminhada com Cristo não é uma maratona, não é assim, metros, não é? Então, você tem que ter várias perseveranças em relação às circunstâncias da vida, não é verdade? Sim. Eu gostaria que as pessoas que estão nos vendo, ouvindo nesta hora, entendam um pouquinho de onde vem, não é? Essa ideologia, de onde vem essa teologia, de onde vem essa doutrina triunfalista. Ela se baseia sobre o quê? Ela diz o seguinte, que na origem, quando Deus criou o ser humano, criou Adão, colocou no Jardim de Éden, Ele deu todo o direito sobre a sua criação, não é? Ele deu todo o direito, e depois que Adão pecou, o próprio Adão deu o direito, Ele que deu o direito a Satanás de dominar sobretudo a criação. Mas logo quando vem Cristo Jesus, não é, para salvar o ser humano, não é, eles recebem de volta, eles tomam de volta esse direito de poder dominar sobre a criação. Então, como que eles têm o direito, esse direito lhe dá o direito de reivindicar diante de Deus os seus direitos triunfalistas. Olha de onde vem a ideia, como se Deus não tem domínio de nada. Eles estão acima de Deus, eles têm o domínio acima de Deus, e Deus tem que atender os seus caprichos. Tu vai me dar, Senhor, eu tenho o direito, porque você me criou sobre a tua criação, e eu tenho o direito e o domínio sobretudo. Em nenhum momento Deus deu o domínio para o homem. Deus apenas deu o domínio administrativo para o homem, não é, Den? Mas Deus continua sempre no controle, no governo de tudo. O homem nunca foi no governo de tudo. E a doutrina triunfalista, ela coloca o homem no domínio, no governo, até acima de Deus. Quando você entra nessas igrejas triunfalistas, você vai ver as orações, são orações escandalosas, eles colocam Deus em cima da parede. Senhor, eu tenho o direito, e tu vai fazer, tu vai ter que fazer. E ai de Deus se não atender, viu? Bom, gente, eu sou pastor na Igreja Metodista, em Irajá. Eu acredito muito no que a palavra do Senhor transmite. E eu acho que nenhuma ideologia ou pensamento sobre a Bíblia ou teologicamente é tão errado que não tem algumas frases certas. Ou seja, todos os grandes pensadores pensaram coisas e até hoje pensam. Esse ponto que nós estamos debatendo hoje sobre triunfalismo, isso já vem sendo debatido desde a fundação da Igreja. Na verdade, antes, o próprio povo judeu já pensava que eles eram os triunfadores de tudo. Nada para eles ia dar errado. Eles só não contavam com um tropeço de pecados. E ai vinham as coisas erradas. Então, essa mentalidade ou essa ideia tem muitas bases bíblicas. Só que existe uma deturpação do pensamento das frases bíblicas. As pessoas só pegam as frases separadas. O próprio texto citado... Tira do contexto, né, pastor? Isso, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. É bíblico, é certo. Mas quais são as coisas? Vê lá. Vê lá em Romanos. Nem a morte, nem antes, nem potestade, nem a crise, nem nada. Poderá nos separar do amor de Deus. Em todas essas coisas, estas coisas, somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Onde é que está? Vê ali o trechinho que Paulo fala. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar feliz na pobreza, na riqueza, em perseguições, em lutas. Ou seja, na verdade, o triunfalismo é aprender que nós somos mais que vencedores mesmo com as derrotas. Assim como Cristo foi. Jesus passou pela morte. É o que eu falei, Denise, a perseverança. É. Jesus passou pela morte. O triunfo dele foi a morte? Claro que não. Mas a morte fez parte da caminhada. E se a gente achar que o triunfalismo é não morrer, nós estamos errados. Exatamente. Então, o grande triunfo é exatamente, mesmo com as crises, mesmo com as dificuldades, não abandonar a Deus, porque a vitória é que Deus está conosco até o fim. Andressa? É, a gente, eu estava ouvindo o pastor falar, eu vou falar assim como serva, tá? Como ovelha. Porque no meio de tantas bênçãos aqui, eu não tenho muito o que falar, não. Ensinar, não. Só tenho a aprender. Eu vejo muito isso. Eu voltei para o Brasil, eu estava até comentando com os pastores lá no camarim. E a gente vê pessoas precisando ser tratadas. E essa questão da igreja enorme, que tem essa coisa do triunfo, eu mando, eu posso. A gente tem visto, eu tenho tratado de pessoas, pessoas muito doentes. Às vezes, eu começo a conversar com pessoas de determinadas igrejas, que são igrejas que estão lá no domingo, estão cheias, elas são lindas, tem uma palavra até maravilhosa. Mas e no dia a dia? E quando eu estava, eu era bem pequena e eu tive um pastor, pastor, e ele me disse um dia, assim, ele, na classe, novos membros, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, Andressa, a vida é um processo de santificação. E essa santificação precisa ser acompanhada. E você está num processo de evolução, você precisa ser acompanhado. Então, hoje, o que eu tenho visto em relação a tudo que eu voltei, eu estou até meio perdida, confesso para vocês, estou um pouco perdida. Isso que o pastor falou, você tudo pode. Não, você vai ter dias que você vai chorar, que você vai para os pés do Senhor, vai fechar a porta do teu quarto, vai falar assim, Senhor, que rumo, Espírito Santo, me guia. Então, eu vejo pessoas completamente desamparadas, depressivas, por conta disso. Querem hoje igrejas cheias, querem igrejas muito modernas, com tudo de muito... Acho que isso é lindo, não estou criticando, acho que tem que ter, porque o nosso Deus, ele é soberano. Mas e o lado humano? Acabou o culto ali, o que tem acontecido com essas pessoas? O que elas estão vivendo no dia a dia? Tem pessoas que eu trato que são de igrejas, assim, enormes, que tem não sei quantas mil pessoas, que eu tenho que socorrê-las, tenho que ir lá e invadir a casa delas, porque elas estão em depressão, elas estão tristes, elas estão abandonadas, porque será que estão dando realmente essa importância? Estão se preocupando com o quê? Essa é a minha pergunta. E é interessante que a tribulação, ela torna o cristão mais dependente de Deus, né? Porque as pessoas pensam que, porque Deus é onipotente, eu tenho que transmitir a onipotência dele na minha vida, não está errado, eu tenho que passar a santidade, como a Andressa falou, é o atributo da santidade, não o atributo da onipotência. E aí, esse erro teológico que eu acho que também gerou. Agora, vocês acham que o triunfalismo cristão é um contraponto do pessimismo cristão? Porque também teve um período que a gente viveu aquela espécie da teologia da carmelita dos pés descalços, a teologia franciscana, de que o crente bom, o crente cheio de espírito, de que você não tem que ter nada, tem que passar por provação, tem que ser pobre. E aí, de repente, será que foi um contraponto a essa teologia que aí surgiu o triunfalismo cristão? Acho que o equilíbrio é o sucesso da nossa teologia, né? Acho que a gente tem que tocar também nesse assunto para saber aonde que surgiu esse triunfalismo cristão. Só que agora que eu estou vendo aqui, a gente vai precisar para um breve break. Mas voltaremos já, já, viu? Você que está aí, não saia, porque o Antenaz na Geral volta já, já. O Antenaz na Geral está de volta ao som de Andressa Porto. Bonito, viu? Parabéns pela canção, pela música. Eu quero lembrar você que nós temos uma página no Facebook, você pode agorinha mesmo lá acessar, curtir, compartilhar. Tem os recortes dos melhores momentos. Queremos a sua participação lá. Vai lá, escreva, dá um joinha, uma curtição. Temos também um canal no YouTube, aonde colocamos lá todo o programa completo para você rever e também compartilhar com seus amigos e aprender junto com a gente. Bom, no primeiro bloco, eu terminei tentando entender a razão, quando que fundou o triunfalismo cristão. Até falamos aqui um pouquinho sobre os extremos, mas como é que a gente pode identificar o surgimento? Por que que surgiu? Inclusive, você disse que o triunfalismo cristão poderia ter surgido como um contraponto ao pessimismo cristão. Embora pareça, eu acho que não. Sabe o que que eu acho? Eu tenho, assim, um certo cuidado com tudo que acontece na igreja de 200 anos para cá. Por que que antes não acontecia? Então, tudo que vem surgindo nos últimos 200 anos. Eu penso que o triunfalismo, ele está ligado a algo que é anterior até esse período, que vem desde o iluminismo. Porque no iluminismo, você tem Deus sendo jogado para escanteio e o homem sendo colocado no centro. Então, a gente tinha um teocentrismo e passa a ter um antropocentrismo. Conforme a igreja evangélica, ela foi ao longo dos séculos abandonando os primados da reforma cristã, ela foi também caminhando paulatinamente para esse antropocentrismo. Então, a teologia está toda voltada para o homem e não para Deus. A nossa preocupação na igreja maior é agradar as pessoas e não agradar a Deus. O culto que deveria ser para Deus se torna o culto para as pessoas. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de consumidores. Querendo ou não querendo, nós nascemos na era do consumo, onde o cliente sempre tem razão. Então, isso transborda também para dentro da igreja esse desejo de agradar. E aí você junta a fome com a vontade de comer. O consumismo e o triunfalismo andam de mãos dadas. Isso mesmo. Porque você precisa dar para as pessoas aquilo que elas querem receber. Então, elas querem uma teologia que venha bater de encontro com os seus desejos. No fundo, no fundo, é o velho e bom, entre aspas, egoísmo humano. Que Schopenhauer já percebeu isso lá atrás, no final do século XIX. O desejo, né? Arthur Schopenhauer dizia num livro chamado Parerga e Paralipomena, que a única alegria da ovelha, me lembrei que a irmã falou em ovelha, a única alegria da ovelha era perceber que o lobo comeu a colega do lado e não ela. Então, ou seja, enquanto não acontece comigo, enquanto eu estou bem, o outro fica meio que esquecido de lado. E é o que a irmã falou, igrejas grandes, com muita gente, e que essas pessoas estão absolutamente solitárias lá dentro. E você tem que dar atendimento a pessoas que não encontram, dentro do corpo de Cristo, não encontram comunhão com os irmãos. Então, o problema é que essas igrejas triunfalistas viram uma espécie de cinema, onde você passa pela bilheteria, paga, pega o seu ingresso, compra o pacote de pipoca e entra para assistir o filme. Quantas vezes você já não ouve pessoas dizer assim, ah, porque eu vou assistir o culto. É como quem vai assistir o filme, quem vai assistir a peça de teatro. É um telespectador. Quer dizer, é, exatamente, ele é um espectador, enquanto que o culto é algo dinâmico e voltado para Deus e não para as pessoas. O culto, você está cultuando a Deus. Esse antropocentrismo, ele é tão forte, quantas vezes você não ouve uma pessoa que vai fazer na igreja uma oração, aquela oração de início de culto e diz assim, Ah, Senhor, nos dá um bom culto. Ué, mas o culto é para nós? Então, você vê, isso é uma perversão do ensino bíblico. Quando eu digo, o Senhor nos dá um bom culto, significa que o cultuado sou eu e não ele. Então, quando eu digo assim, ah, hoje o culto foi bom. Mas foi bom por quê? Porque provavelmente eu fui agradado nos meus interesses, nas minhas emoções. A pergunta é, Senhor, tu se agradou do culto que nós prestamos a ti? Esse tipo de pergunta você não vê. Que é bem diferente da igreja da época de Calvino, da época da Reforma, onde o culto era para Deus, não era para o homem. Mas conforme o iluminismo tirou Deus do centro. E depois, aí vem Marx dizendo que a religião é ópio do povo. E o comunismo está dentro de toda essa esfera de influência, o comunismo. Aí você tem Nietzsche dizendo que Deus morreu. E você vai ver Freud dizendo que o que importa no homem é a sua sexualidade. Então, é sempre o homem, o eu, o eu, o eu. Então, eu vou, eu, vou para o culto pensando em mim. Sou eu. Eu não estou lá indo para adorar. Isso está na periferia dos acontecimentos. Eu estou indo lá para ser atendido nas minhas necessidades. E quais são os prejuízos que a igreja hoje recebe em relação a essa teologia? Porque, como o pastor Flávio está falando, isso é muito importante a gente abordar. Que parece que quando a filosofia entrou na igreja, em alguns aspectos, a igreja virou uma instituição. A gente vê vários aspectos acontecendo, inclusive virou uma empresa em alguns aspectos. E por vir a empresa, esse consumismo entrou, né? E o pastor ali quer continuar a se sustentar financeiramente e acaba apelando para atender a demanda do coração do homem. E qual é o prejuízo que a igreja recebe em relação a essa teologia? São muitos prejuízos. Eu vou começar, eu vou relembrar de novo aquilo que eu falei. Primeiro prejuízo. O homem se acha acima de Deus. Reivindicar direitos diante de Deus. Quem é o homem para reivindicar alguma coisa de Deus se tudo é pela graça? Nós não merecemos nada. Segundo prejuízo. Esse pensamento, essa teologia... Eles eram cristãos mimados também, né? Ele fez com que os crentes hoje que abraçam essa ideologia, eles vivem para a terra. Vivem para resolver as suas questões terenas. Eles deturpam a salvação de Cristo. A salvação de Cristo, ela veio para nós... Enfim... Ela veio para salvar nossa alma uma questão insolúvel. Algo que nada nesse mundo podia resolver. Que era o quê? O homem separado de Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi para resolver essa questão. Trazer de volta o homem a Deus. Mas o triunfalismo, ele vai nos mostrando como se a morte de Cristo, ela veio nada menos para nos dar autoridade, nos dar direito de nós podermos viver uma vida que parece o céu na terra. É que nós somos totalmente isentos de qualquer problema, qualquer doença, qualquer dificuldade. Nós não podemos passar por problemas financeiros, não é? Então, deturpou-se a morte de Cristo na cruz do Calvário para resolver os nossos problemas existenciais. Eu vou dizer uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não preciso de Cristo para resolver meus problemas financeiros. Eu posso resolver. Eu não preciso de Jesus Cristo para ter um bom casamento. Tem muita gente que está lá no mundo que não tem Jesus Cristo e tem um casamento mais viável do que muitos crentes que estão na igreja. Eu não preciso de Jesus Cristo para ter um bom emprego. Basta eu acordar de manhã e estudar, basta eu realmente me esforçar, eu posso ter um bom problema. Mas agora, a salvação, ela vem de Cristo para o homem. Ela é cristocêntrica. Só Cristo pode salvar o homem, não é? Da separação do homem para com Deus. Mas a teologia, aliás, o triunfalismo é um ramo da teologia da prosperidade. Nós precisamos falar disso aqui para as pessoas, que é um ramo da pregação da teologia da prosperidade. E o que a teologia da prosperidade nos mostra? A teologia da prosperidade nos diz que o homem não pode passar nenhuma dificuldade nessa terra. Não pode nem ficar doente. E esse problema é tratado no livro de Jó. Quando os amigos de Jó chegam para Jó, e Jó passando toda aquela luta... O livro de Jó não existe na Bíblia deles. Não existe na Bíblia deles. Jó passando todo aquele problema na teologia que era pregada naquela época. E os seus amigos de Udade, ele faz, e chegam para eles e falam para o Jó. Jó, confessa o teu pecado. Vamos acabar com esse problema. Confessa o teu pecado. Até o momento. Que Satanás entrou na tua vida. O teu pecado permitiu o Satanás entrar na tua vida. E Jó perturbado, mas ele não fez nada de errado. Ele era fiel. Esse texto, ele vem combater a teologia da prosperidade e o triunfalismo. E até porque essa passagem de Jó, esses amigos de Jó, tem uma perspectiva até um tanto quanto em Du, de causa e efeito, de karma. E na verdade, Jó era fiel ali naquela situação. Agora eu vejo, né, pastor Carlos, que a teologia da prosperidade, dela também não se sustenta. É muito bonita. Seria maravilhoso se fosse verdade. Seria uma coisa linda demais. Imagina, eu estou criando um Deus que te livra de todo o mal. Assim, de todos os problemas, literalmente. Porque, de fato, ele nos livra. Dentro de nós há uma paz, apesar das lutas. Mas, seria bonito, mas não é uma realidade, né? Porque quando você vai na prática, na vida, no dia a dia, você vê que tem desemprego. A sua saúde, você passa mal, você perde parede. Decisões erradas. Decisões erradas. Então, na realidade, ela não existe. Ela é bonita, linda demais. Seria maravilhoso se fosse verdade. Mas a gente percebe que, na prática, não é tão verdadeiro assim, né? Se fosse verdade que a gente só ia ser cabeça e nunca cauda... Todo mundo seria patrão. Todo mundo seria patrão. Quem seria empregado? Ninguém seria empregado. E se você olhar direitinho, não existe patrão de si mesmo. Por mais que você tenha o seu negócio sozinho, mas você é servo de alguém. Porque se você não fizer o serviço conforme alguém gostar, você não vende para ninguém. Bom, na Bíblia, ela vai jogar a gente contra a realidade bíblica. Ou seja, a realidade bíblica do que Jesus passou era o seguinte. No mundo tereis aflições. Ele não disse que não teríamos aflições. Jesus afirmou. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Se nós não observarmos direitinho a palavra do Senhor, que vai nos conduzir, que o Senhor nos conduz até mesmo pelo vale da sombra da morte. E que até passar pelo vale da sombra da morte pode ser um triunfo. Ou seja, até o sofrimento pode se tornar o nosso triunfo. Nós vamos nos perder na nossa vida cristã. Porque da mesma forma que a Bíblia afirma que você é um vitorioso, ela também vai afirmar que você é um vitorioso no sofrimento. Essa mentalidade acompanhava a igreja primitiva, quando a gente observa no livro de Atos dos Apóstolos. Quando eles sofriam torturas e alguns morriam, eles glorificavam a Deus porque estavam sofrendo no nome do Senhor. E o homem veio deturpar isso. Não, nós não temos que sofrer porque Jesus já sofreu. O que Jesus fez, irmãos, foi pagar para a nossa salvação. A vida dele foi o acesso para a nossa salvação. Mas não foi o livrar de sofrimentos. Foi preparar um caminho, mesmo no meio do deserto, para dizer, eu estou contigo, mesmo no teu sofrimento. E a vitória plena nossa é pós-morte, né? Sim. Esse que é o verdadeiro triunfo, né? Esse é o verdadeiro triunfo. Eu vou para um intervalo rapidinho, mas o papo está muito bacana, está muito bom, está muito edificante. Você que está aí gostando demais, não saia porque o Antenados voltará em breve, já, já. Antenados na geral está de volta. O papo está muito bom, muito abençoador. Tenho certeza que você aí está ligadinho. Sempre pega um papel, uma caneta, anote para absorver sempre os nossos ensinamentos, nossos debates aqui. Quero também incentivar você a participar literalmente do nosso programa. Você tem aí o telefone da Boas Novas. Liga para a gente. Eu quero que você grave um vídeo no WhatsApp, envie para a gente com uma pergunta sua, uma dúvida sua. Eu quero aqui colocar no ar para todo o Brasil ver e indique temas também. Nós queremos atender a demanda do seu coração. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas é você, é a sua audiência. Nós só estamos aqui trabalhando, falando de Deus para que você seja muitíssimo abençoado. A Andressa, missionária desse, queria deixar uma palavra no outro, acabou um intervalo, mas queria que você compartilhasse. É, eu pegando o gancho do pastor, eu como igreja, eu sempre falo isso, essa parte do triunfalismo, que vocês estão abordando muito bem. Eu acho que a igreja tem que ter o seu papel, né? E nós tivemos um momento agora de enfermidade na nossa família, como o pastor falou, que a gente tem os nossos momentos. E eu acho que a tribulação, às vezes, sinceramente, posso falar como viver, nos leva tão mais perto de Deus. Nos leva, gente. Eu tenho a plena certeza, porque eu acabei de viver momentos na minha vida que eu pude, assim, ouvir a voz do Espírito Santo. Eu fico, assim, pensando que a nossa intimidade com Deus, ela hoje está tão pequena, que às vezes a gente fala tão pouco do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem? É o nosso Consolador, Ele nos guia em várias coisas. E eu vivi muito isso agora nessa fase da minha vida, com o meu esposo e minha família, de você, aquilo que o pastor falou, você está sempre à disposição de ouvir e entender o que Deus está fazendo na tua vida. Porque ontem mesmo eu estava num culto e eu estava falando, gente, se a gente senta e come pipoca, relaxa. A gente relaxa, a gente descansa, a gente para de procurar a Bíblia. Quando você está com dinheiro, você vai para o shopping, você faz... Então, quando você está em tribulação, você está sempre antenado. Você está sempre antenado, você está sempre ligado. Senhor, o que eu preciso melhorar? Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar, eu preciso clamar. Isso, quando as nossas tribulações, eu também vejo no apóstolo Paulo, Pedro, eles passavam por cada coisa. A cova dos leões, tudo, a gente vê eles se aproximando mais do Senhor. A confiança, a determinação, vocês não percebem isso? É uma coisa muito forte. E pegando esse gancho aí, Andressa, eu lembrei até que o pastor Alano, num outro programa que veio aqui, falou de uma experiência que ele foi viajar, visitar uns missionários, né? E aí, se compadecer com a fé deles e eles que se compadeceram com a fé, né? Como é que foi essas pessoas que estavam sendo perseguidos, mas preocupados com a nossa fé? Eu morei seis anos na China, né? Devido ao meu pai sendo diplomata e embaixador, já aposentado. E naquela época que a gente estava na China, nós visitamos a igreja perseguida. Eu tive contato com alguns cristãos, não é? Em chinês. Aí, quando eu encontrei eles, um sentimento de pena, aparentemente de compaixão. Cheguei para eles, ah, nós estamos orando por vocês, para que Deus entre na vossa vida, ajude vocês. E um dos chineses falou, não, nós estamos aqui jejuando e orando por vocês. Eu falei, mas como? Estamos jejuando e orando por vocês? Porque vocês estão aprisionados. Vocês são cativos. Vocês não sabem nem quem é o vosso inimigo. Vocês estão perdidos. No sofrimento, nós estamos mais perto de Deus, mas na abundância, vocês estão mais afastados de Deus. Olha aí que profundo. Gente, eu não acredito. Eu saí de lá chorando. No final é que me ajoelhei e falei, orem por mim, por favor. Então, parece que o triunfalismo cristão, ele até atrapalha esse relacionamento, né? Que Deus tem um propósito na perseguição. Deus tem um propósito na tribulação. Deus tem um propósito, né? Você vê que a própria igreja, em Atos 8, acho que ela cresceu quando foi perseguida. A nossa fé é provada no fogo. E o interessante, eu sempre conto isso com muita alegria. Eu chegava, às vezes, na escola para levar as minhas filhas para a escola e eu estava sempre arrumada, sempre maquiada e uma irmã da igreja parou e falou assim, eu não consigo entender. Seu marido estava internado com um problema sério. E como é que você consegue estar maquiada, feliz, levando suas filhas, rindo para a escola? E eu só respondi uma coisa para ela, eu sei quem eu tenho crido. Glória a Deus. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É a nossa dependência. É isso que a igreja, essa situação tem deixado o povo de Deus vazio. Nós precisamos prestar atenção nas Escrituras. Nós precisamos focar nas Escrituras. Eu não posso olhar para você, você é defeituoso, eu sou defeituosa. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê a perfeição. E não vai ser fácil. Jesus não prometeu facilidade. Jesus prometeu que ia ser leve, pega o teu fardo, eu levo. Mas vai ter momentos, vão ter momentos. E nem por isso você está em pecado. Tem gente que fala assim, nossa, ela está passando por isso, está em pecado. Não, às vezes você está sendo provado. A gente teve uma situação agora que eu e meu marido, a gente estava falando de Jó. E ele teve que retornar ao hospital. E aí, nós de manhã, nós falamos, nós não vamos reclamar. Nós não vamos questionar e perguntar para Deus por que você está voltando para lá. Simplesmente nós vamos adorar. Porque é nessa hora que o nosso adversário, ele aponta e fala assim, ah lá, senta lá e diz como fez com Jó. Posso ir lá de novo? Vamos ver se agora, é a terceira vez, se eles vão se alegrar. E foi exatamente o que nós fizemos. É você adorar, é você crer, é você confiar e saber que a tua vida está no controle de Deus. Não é não, Pablo? É verdade. A fidelidade do cristão, ela é apesar das circunstâncias. Isso aí. E, pastor Flávio, para o nosso ouvinte entender, quais são os principais pontos da teologia, do triunfalismo cristão, ou dessa ideologia, para que quando a pessoa estiver diante dela, perceber e fazer o discernimento e identificá-la, para fazer o discernimento certo. Como é que a gente pode abordar os principais pontos? Quando o pregador toca nesse ponto, isso aí tem a ver com o triunfalismo cristão. Ou qual é o tipo de ênfase? Porque eu aprendi que aonde está a sua ênfase, ali estará a sua teologia. Então, aonde enfatiza, como é que a gente pode inserir? Olha, é relativamente simples. Porque o triunfo de hoje em dia é absolutamente diferente do triunfo que a gente vê nas páginas da Bíblia e também na história da igreja. O triunfo hoje está ligado a conquistas materiais. Porque nós vivemos numa sociedade de consumidores. O nosso desejo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é comprar coisas. É adquirir produtos. Mesmo que não sirva para nada. Mas o que importa é comprar. Nós vivemos nesse mundo. E o difícil é que o mundo vive em torno disso. E isso vem para dentro da igreja. Então, viver em triunfo, e entendido esse triunfo aqui da forma errada, é viver uma vida, como o pastor já falou, isenta de problemas, como já foi mencionado aqui, com o mínimo possível de tribulações, aonde você viva num mar de rosas. E é óbvio que isso não é bíblico. Quando a gente vai ver alguns cristãos triunfantes, mesmo fora das páginas da Bíblia, era um processo totalmente diferente. Por exemplo, Felicidade, que era uma escrava, tinha esse nome de Felicidade no primeiro século. Perpétua e Felicidade. Perpétua e Felicidade. Você vê que Felicidade, ela fica feliz. Por quê? Porque ela estava grávida e, como grávida, ela não poderia ser martirizada. E aí ela fica feliz porque ela teve um parto antes do tempo. O bebê foi prematuro. E aí o bebê foi entregue a uma cristã que pudesse cuidar do bebê. E ela ficou feliz por agora ela poder ser mártir. Por agora ela poder morrer por Cristo. Então você vê, ela morre em triunfo pessoal, porque morreu pelo seu Senhor. Quando a gente vê a história de Santo Inácio, chamado pela Igreja Católica como Santo Inácio, para a gente talvez só Inácio, ele vê seu pai ser levado pelos romanos, pelo fato de ser cristão. Ele de dentro de casa e ele era um adolescente. E ele diz, eu vou também, eu vou também, porque eu quero morrer por Cristo. Aí a mãe dele, para evitar que ele fosse se entregar para os romanos, arranca a roupa dele todinha e deixa ele nu. Porque ele, como nu, ia ter vergonha de ir para a rua. Ele não foi, cresceu, mas depois, muitos anos depois, ele também foi martirizado. Isso chegou a um tal ponto, no primeiro século da Igreja, que as pessoas dizem, olha, tem que parar com esse negócio de todo mundo. Porque se um era pego para ser cristão, o outro dizia, eu também, eu também sou cristão, eu quero também ser martirizado. Então, essa pessoa tinha o triunfo num sentido absolutamente diferente desse triunfalismo pobre da Igreja de hoje, que é voltado para conquistas materiais. Muito bom. Então, mais uma colocação também, pastora. E o que? O triunfalismo cristão. A Bíblia tem o triunfalismo cristão, mas qual é o triunfalismo bíblico e o não bíblico? Acho que é bacana que o pastor Flávio falou aqui esses dois contrapontos. Porque é bíblico, também, senão o cara não vai achar que vou ter que sofrer, mas qual é a virtude do sofrimento, né? Tem virtude? Claro que tem. Tem virtude no sofrimento, como a gente abordou aqui, as riquezas do sofrimento, né? Então, queria que... Pastor Pablo, desculpa, não quero fugir da sua pergunta. Mas tem algo que está coçando a minha boca, eu preciso falar. Então, bota para fora. Eu tenho que botar para fora. Será que as pessoas que estão nos ouvindo sabem uma das grandes diferenças entre o trigo e o joio? Tem muitas diferenças. Mas uma das grandes diferenças é que o trigo, quando você bota a mão, você arranca tudo facilmente. Mas o joio, ele fica preso na terra, ele não quer sair da terra. Ele está preso às coisas da terra. E o triunfalismo, ele está criando crentes que estão apego às coisas da terra, que não querem soltar as coisas da terra. Isso é o grande prejuízo do triunfalismo. Enquanto que Cristo, ele veio para nós desapegamos às coisas da terra. Mas o triunfalismo faz o caminho inverso. Ele faz o crente se apegar a tudo que ele tem. Ele vende um mundo de ilusão, é uma indústria de esperança, vende o céu na terra, faz com que a pessoa pense que nesta terra nada vai dar de errado para ele. E mais uma outra coisa, Cristo, ele veio nós ensinar duas coisas importantes. Sabemos gerenciar a nossa vida. Sabemos lidar com os ganhos, porque tem muita gente que não sabe lidar com os ganhos. E saber lidar também com as percas. Saber perder com honra. Saber perder de cabeça erguida. Quantas coisas na minha vida eu perdi. Mas isso aqui não faz com que eu não seja cristão. Que Cristo não esteja comigo. Decisões erradas que eu tomei. Decisões precipitadas que eu tomei. Coisas que às vezes nem pedi conselho a Deus. E eu mesmo, de cara e coragem, me meti na frente, me arrebentei na frente. Aí Jesus Cristo olhou para mim. Por que você não me pediu conselho? Então, o crente precisa saber administrar isso. E as pessoas que vivem do triunfalismo, elas não estão preparadas para ver a cidade desta terra. Elas não estão preparadas para percas. Quando chega a percas, elas entram em crise existencial. Em crise com Deus. Crente mimado. Bicudo. Falando com Deus. Senhor, por que estamos... Por que? Por que? Por que? Por que? Cheio de por que. Porque quer saber por que está acontecendo na sua vida. Porque não foram preparados pelas Santíssimas Escrituras. Como a minha senhora falou. Não é o porquê ou pra quê? Não é o porquê, Deus. Não é o porquê. Para terminar, eu gostaria que você... A pessoa está ouvindo. Você é trigo ou joio? Se você está pego... As coisas da terra, a raiz estão pego nas coisas da terra. Meu irmão, você precisa soltar esse triunfalismo cristão. O teu triunfo é outro. Isso, o triunfo é outro. É estar com ele que é o nosso triunfo. Na presença dele, ele que é o céu. Muito bem. O papo está edificante demais. Mas temos mais um último bloco, que é o quarto e último bloco. E você que está aí, não saia. Porque o Antenados volta já, já. O Antenados está de volta com o quarto e último bloco. Você também pode acompanhar a Boas Novas no nosso site, boasnovas.tv, onde o mundo inteiro pode acessar e assistir todas as nossas programações. Pastor Carlos, uma perguntinha. Como podemos equilibrar o pensamento cristão entre vitória e derrota? Como lidar com as vitórias e derrotas? Como é que a gente pode apresentar essa ótica, essa perspectiva entre vitória e derrota segundo Cristo? Olha, a palavra de Deus vai nos nortear muito nisso. A palavra de Deus é um dos poucos livros de religião, ou seja, que demonstra uma religião que fala dos sucessos e dos fracassos dos seus escolhidos. Deus fala de Davi como um grande rei, mas fala dos seus tropeços. Fala de Salomão como um reino muito próspero, mas fala dos seus equívocos, dos seus tropeços. Vai falar de homens e mulheres que tiveram grandes glórias, que perderam grandes coisas, que perderam famílias, perderam tudo. E a própria história cristã também vai narrar isso. O que nós precisamos aprender e entender é o seguinte, Deus não está comigo só porque eu estou próspero. Deus está comigo porque eu estou com Ele. Deus está comigo porque Ele decidiu estar comigo. Deus vai me abençoar se eu o buscar. Diz a palavra do Senhor. Então, seja, é como aquele voto de casamento, né? Na alegria e na tristeza, em riqueza ou na pobreza. Nós temos uma aliança com Deus. Quando nós amamos a Deus, quando nós decidimos caminhar com o Senhor, o Senhor está conosco em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque existem bênçãos a ser derramadas, né? Após o Calvário, vem o Pentecoste. É bíblico que você seja abençoado. É bíblico que os céus vão se abrir sobre você. É bíblico, mas é bíblico também que nós vamos passar provas, vamos ser perseguidos, vamos sofrer, vamos chorar, vamos nos alegrar. E quando a gente tem a consciência de que Deus está conosco até nos momentos difíceis, então nós começamos a perceber uma outra ótica de Deus. A bênção de Deus, ela não está passível somente quando eu tenho dinheiro no bolso. A paz de Deus não está passível só quando eu estou em paz com todo mundo. A paz de Deus vem a nós até em meia guerra. Eu estive em uma palestra onde tinha uma mulher, que ela era da Coreia do Norte, falando sobre a experiência dela com o cristianismo, como ela se converteu. Antes o marido dela era cristão e ela não era. O marido dela foi preso, torturado. Ela foi visitar, ela não o reconhecia mais. E ela disse que um dia em casa o Senhor a visitou e falou com ela. E ela aceitou Jesus em casa. Logo, o pessoal foi na casa dela, aprendeu porque ela era a esposa dele. E ela se tornou também torturada todos os dias, todos os dias. E ela disse, e agora? O que vai ser de mim? Eu não vou aguentar. O Senhor apareceu a ela e disse, você vai aguentar porque eu sou contigo. Eu estou contigo. O resultado, ela saiu da prisão depois de alguns anos e todo dia sendo torturada. E dentro da própria prisão, ela continuou pregando o Evangelho. Ela disse, nós devemos orar não só para que eles tenham força, mas por nós, que não sofremos nada. E muitas vezes, por muito pouco, deixamos a Jesus. Eu lembro de John Wesley, só para terminar aqui esse pedaço. John Wesley dizia que nós devemos ter um equilíbrio em tudo. Tanto na fé, como na razão, como na esperança e nas expectativas da vida. Equilíbrio em tudo. E saber que Deus é o Senhor de todas as coisas. Tanto do que passa sofrimento, como que está bem também. Importante falar, está falando das bênçãos que Deus derrama na perseverança. Até a própria palavra fala sobre isso. Romanos 8,35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. É interessante que ele fala do amor de Cristo. Não é o meu amor por Cristo. Ou seja, se o amor de Cristo por mim, vai me preservar. Tem uma bênção sobre a minha vida. O amor dele está sobre a minha vida. O amor de Cristo. Então, significa que em Cristo, toda sorte de bênção está sobre a minha vida. Inclusive, essa da perseverança, a da regeneração. Lázaro vem para fora. Como é que explicar o fato? A gente passa tribulações, lutas, guerras. A gente está aqui de pé. Servindo a Deus. O que acontece é que o pastor disse muito bem, porque as bênçãos são coisas naturais na nossa vida. O problema é o que as pessoas entendem como bênção. Isso. Porque numa sociedade de consumidores, e Bauman já dizia em um de seus livros, haverá ética numa sociedade de consumidores. Nessa sociedade do consumo, quando você fala em bênção, você pensa logo em coisas materiais. Mas a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, essas são as nossas bênçãos. As bênçãos terrenas, elas são passageiras. Elas são perenes. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você é rico, amanhã você pode ser pobre. Por circunstância natural. A bênção tem a vir com ser, não com terra. Não com terra, né? Não com terra, e não com terra. Então, a pessoa hoje estava pobre e ficou rica. Ah, Deus me abençoou. Mas se aconteceu o contrário, ela acha que não foi bênção. E talvez seja bênção justamente no contrário. Porque desse lado da vida, como a gente não compreende nada de nada, o pastor Alain chega para mim e diz assim, ah, comprei um carro novo. Aí eu digo assim, nossa, pastor, que bênção. Eu não sei se vai ser bênção na vida dele. Talvez esse carro leve ele à morte. Ele estava andando com um velhinho e não interessava o bandido, mas com um novo bandido se interessou pelo carro dele e deu um tiro nele. Então, desse lado da vida, eu acho que quando você troca um carro velho por um carro novo, significa mudar do pior para o melhor. Mas Deus que está fora desse plano, olha a coisa por outra perspectiva. Então, quer dizer, aquilo que a igreja vende como virtude pode ser maldição na vida das pessoas. Em alguns casos, evidentemente, eu não estou fazendo aqui teologia da pobreza. Não é isso. Mas a gente não pode ter as conquistas materiais como um sinal de favor de Deus. Isso existia? Existia no Velho Testamento. Nós vivemos na Nova Aliança, sob um Novo Testamento, num Deus que é mais transcendental. Então, e o Deus é o mesmo, mas as coisas são diferentes. As bênçãos hoje do cristão não estão necessariamente ligadas ao mundo material. Você pode, nesse mundo, não ter nada e ser riquíssimo no plano espiritual. Então, quer dizer, mas isso não vende. Essa coisa não vende e não enche igreja. O importante é dizer, venha para cá que aqui os seus problemas vão ser resolvidos. Será? E, às vezes, é só uma maquiagem, nada além disso. Porque sucesso, né, Andressa? Sucesso que Deus chama de sucesso é quando a gente se reconcilia com ele. Esse é o maior sucesso. Nossa, e eu estava aqui já querendo falar. Deixa eu falar, porque eu queria aproveitar o pastor ali. Davi, eu vejo assim, o nosso sucesso em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Eu vejo Davi. Veja quem é Davi. Ontem eu ouvi uma mensagem sobre Davi. Gente, que coisa maravilhosa. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi, ele se prostrava o tempo todo para falar com o Senhor. Ele buscava força. Ele ia para a guerra. Ele estava ali. Então, o que está faltando hoje nessa igreja moderna... O meu conselho, para as pessoas que estão nos ouvindo, meus irmãos, é que as pessoas tenham intimidade com o Senhor. Amém. É que elas procurem base, alicerce no Senhor. Porque quando vier a prova, a dificuldade, isso tudo que a gente falou aqui, como era na vida de Davi, na vida de vários irmãos, Paulo, todos eles. O que prevaleceu foi a presença do Senhor na vida de cada um. E a gente tem o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, o nosso ajudador. E a gente, às vezes, toma, como o pastor falou, decisões sozinhos. A gente fala sozinhos. A gente não tem alicerce. A gente não tem base. A Bíblia fala que a nossa casa tem que estar construída na rocha. Tem que estar firmada na rocha, né? Não na areia da praia, que vem e destrói tudo. Mas a casa, quando ela está enraizada, ela está protegida, ela está firmada, pode vir o vento, ela pode até soprar, pode até sair as telhas, mas ela vai continuar. E Davi me inspira muito, porque ele se lançava. Ele era pecador. Eu hoje procuro fazer isso. Às vezes, quando eu estou em crise, o Tico bate com o Teco, eu me lanço no quarto, eu me jogo e falo, Senhor, eu sou isso, me ajuda a melhorar. Senhor, eu preciso que o Senhor me molde. E aí você vê o Espírito Santo te guiando, de verdade, te dando essa estrutura para você melhorar a cada dia. Muito boa. E essas igrejas que pregam isso, as pessoas não têm essa base, porque o alvo delas é ali. É o show, chegou o cantor famoso, cantou o pastor famoso também, cantou, pregou, aconteceu tudo. Mas e aí, meu irmão? E depois? Depois é que vem o lance. Ali está tudo bem. Você está ali, você pula, você grita, você... E depois, a tua vida em casa. É isso que o Senhor... É aquilo que o pastor falou, joio no meio do trigo. Você é joio, você é trigo. Você está onde na tua semana? Na tua casa, na tua família, no teu casamento? Onde é que você está? E isso me inspira muito, sabe, pastor? Porque eu vejo assim, Davi, eu acho que ele passava isso para a gente o tempo inteiro. Ele se lançava, se consertava e passava coisa boa. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender. Boa. A gente tem um minutinho. Só queria que os pastores deixassem uma palavra de triunfalismo cristão verdadeira. Qual a palavra que a gente pode deixar aí para os nossos ouvintes sobre esse tema que a gente abordou? Eu tenho uma palavra aqui que eu separei. Eu tenho um... Eu tenho segundos. Segundos? É, vai. Eles têm um texto sobre o qual eles se baseiam, né? Porque na tradução João Almeida Corrigida, né? Revista Corrigida, tem dois textos que falam sobre triunfalismo. Mas um deles que eles se baseiam é Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Eles deturpam totalmente esse escrito aqui. O que o apóstolo Paulo... Eu tenho poucos minutos. O que o apóstolo Paulo está traçando? É o seguinte. Quando em Roma um general partia em guerra, quando ele voltava, o povo recebia. E eles falavam em latim, triunfus, 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 que significa vitória, vitória. E quando esse general, ele entrava, ele entrava com seus despojos. Tanto materiais como também os escravos que ele tinha. E quando a Bíblia fala aqui desse texto sobre triunfalismo, ele está falando que Jesus Cristo, o general, que foi enfrentar o inferno e ele volta e ele recebe a palavra triunfus, triunfus. E entre seus seus despojos, nós somos os despojos do Senhor Jesus. O nosso triunfo é de nós sermos o despojo do Senhor, o troféu da vitória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe a todos, uma benção, e finalizou com chave de ouro. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima! Vem dançar com a gente, pra festa dos crentes, vem dançar com a gente. Eu estou tão feliz, Cristo me resgatou. Festa dos crentes, festa dos crentes. Com a galera estou, hoje eu vou dançar assim. Festa dos crentes.